Melhor brega novo aqui em Guel do CD Guel do CD só toca as melhores As melhores A gata poderosa Oi papai, é nóis Guel do CD, o melhor de Bebeliby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as magas, depois se embriagar Sim, depois Ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É a gata poderosa Oi papai, é nóis Tô te ligando pra namorar Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as magas, depois se embriagar Sim, e depois Ah sei lá Ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacude o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Com a gatinha poderosa Ao ouvir pra você Oi É nóis É o do CD É o do CD É a melhor qualidade As melhores As melhores Com a gatinha poderosa Ai papai, é nóis Fui Ao vivo pra vocês Vamos dançar Vamos dançar A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego mais vou além Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing Vou contigo Não me diga não Não me diga não Meu amor Vem pra mim Rui Com a gatinha poderosa No tecno Rui Nesse corpo lindo chego mais vou além Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing Vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Vem dançar com a gatinha, vem, aurinho Ui papai, é nóis Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo, vem comigo E dança que dança e nesse swing que vou contigo Vamos embora ao vivo com a gatinha, Ui Com a gatinha poderosa Ai papai, é nóis Ui Ao vivo pra vocês Vamos dançar A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo, vem comigo E dança que dança e nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo, vem comigo E dança que dança e nesse swing que vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Ui Com a gatinha poderosa No tecno Ui papai Ao vivo A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor vem pra mim Bola e rebola e mexa esse corpo, vem comigo e dance que dance nesse swing e vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim, bola e rebola e mexa esse corpo, vem comigo e dance que dance nesse swing e vou contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Vem dançar com a gatinha, vem, ao vivo, ui papai é nóis Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor vem pra mim Bola e rebola e mexa esse corpo, vem comigo e dance que dance nesse swing e vou contigo Vamos embora ao vivo com a gatinha, ui Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor vem pra mim Não faz assim comigo, não me diga não, meu amor vem pra mim